Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e hoje é quinta-feira, 11 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Plenário da Câmara aprova em primeiro turno o texto base da nova Previdência com folga. Foram 71 votos a mais que o necessário. O governo agora negocia os destaques apresentados pelos parlamentares. Hospitais universitários vão receber quase 80 milhões de reais para reforçar o atendimento e incentivar a pesquisa. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou com 379 votos o texto base da nova Previdência. Vamos então conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que nos conta agora quais são os próximos passos. Olá Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. Pois é, como você disse, o texto foi aprovado com 379 votos favoráveis e 131 contra. E o texto é o mesmo que passou pela Comissão Especial e que prevê uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres e tempo mínimo de contribuição de 20 anos para homens e 15 para mulheres e 25 anos para ambos no setor público. Faltam ainda votar 15 destaques, o que deve acontecer ainda hoje. Ontem foi apreciado e rejeitado apenas um destaque, o que queria excluir professores das novas regras. Esses destaques aí serão o tema de uma reunião prevista agora de manhã entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e líderes partidários. O objetivo é tirar dúvidas sobre esses destaques. Entre eles, os mais polêmicos são os que aumentam a aposentadoria para trabalhadores, trabalhadoras da iniciativa privada e o que suaviza as regras para policiais. O próximo passo será a votação em segundo turno, o que deve acontecer aí até este sábado. E ontem à noite, logo após a aprovação do texto base da reforma, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou com exclusividade à TV Brasil e ele se disse aí surpreso com a quantidade de votos favoráveis aí para essa matéria. Vamos conferir. Foi muito além do que a gente esperava. Nós trabalhávamos com o número nas nossas planilhas entre 355, 356 até 360, por aí. O número de 379 demonstra uma coisa, que todo esse debate, esse longo tempo, fez com que muitos parlamentares, inclusive do bloco dito de oposição, votassem a favor do Brasil, porque a reforma é a favor do Brasil. É garantir a aposentadoria, é garantir pensão, acabar com o desequilíbrio fiscal do Brasil, poder dar previsibilidade para o investidor interno e externo. E se Deus quiser, como o presidente Bolsonaro quer, agora no segundo semestre, a gente gerar muitos empregos para a população brasileira. Olha, e o governo deve participar aí da negociação desses destaques. E a preocupação é não alterar o texto da reforma com o que já foi acordado. Vamos ouvir. Todos os destaques da oposição são no sentido de alterar e de impactar fiscalmente o texto. Nós estamos aqui tentando conversar com os líderes que têm compromisso com a pausa, para que nós possamos manter íntegro o que foi aprovado aqui no parlamento, acrescido o que já foi negociado. Olha, e com a nova previdência, o governo quer conter o gasto público e garantir a retomada do crescimento do país. E os números da economia já mostram que a aprovação da reforma vai gerar bons frutos para o país. Quem tem as informações para a gente ao vivo agora é a Alessandra Lago, direto do Rio de Janeiro. Olá, Alessandra, bom dia para você. Bom dia, Renata. A expectativa da votação da reforma da Previdência já vinha reduzindo o valor do dólar em relação ao real. Após se manter próxima a R$ 4,00 nos últimos meses, a moeda fechou em queda de 1,3%, cotado a R$ 3,75. É o menor valor desde o final de fevereiro e a maior queda diária desde 31 de maio. Já a Bolsa bateu recorde e fechou em alta de 1,23%. Chegou a 105.817 pontos no quinto avanço seguido. Representantes de setores econômicos se manifestaram após a aprovação em primeiro turno da reforma. A Câmara de Dirigentes Logistas diz que se trata do primeiro passo para a recuperação da economia brasileira, mas que outras ações serão necessárias como a reforma tributária. A Confederação Nacional da Indústria também se pronunciou e disse que a mudança abre espaço para elevar a produtividade do país, pois vai favorecer a recuperação da produção e dos investimentos. Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. E olha, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou os deputados pela aprovação em primeiro turno da nova Previdência. Vamos conversar então com Luciana Colares de Holanda, direto do Palácio do Planalto. Olá, Luciana. Bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou e cumprimentou os parlamentares pela aprovação em primeiro turno da nova Previdência. Na mesma mensagem, ele também falou diretamente ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo o presidente, o Brasil está cada vez mais próximo de entrar no caminho do emprego e da prosperidade. E os compromissos hoje começaram logo cedo aqui no Palácio do Planalto, com um café da manhã com a bancada evangélica. O encontro acabou agora há pouco e a agenda segue bem cheia nessa quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro recebe aqui no Palácio do Planalto ministros, parlamentares, e no fim do dia ele participa da posse do novo diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem. Renata, voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E olha, em São Paulo, mais cinco municípios vão reforçar a vacinação contra o sarampo. Até agora foram confirmados 206 casos da doença no Estado. E é sobre isso que vamos conversar agora com o Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo, bom dia para você. Essa doença já estava erradicada, não é isso? Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. É isso mesmo, viu, Renata. Em 2016, o Brasil chegou a receber o título de território livre do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde. Mas a reinserção dos casos vai retirar esse certificado do Brasil. Agora, isso acontece não apenas aqui no nosso país, viu? A Organização Mundial de Saúde tem registrado um aumento nos casos do sarampo em diversos países do mundo. Isso acontece por causa da grande circulação de viajantes e também por campanhas que, infelizmente, têm sido feitas baseadas em notícias falsas para as mães não vacinarem os seus filhos. No Brasil, o sarampo tem chegado principalmente pela fronteira com a Venezuela, na região norte do país, onde muitos refugiados têm cruzado essa fronteira. E aqui em São Paulo, pelo aeroporto de Guarulhos e pelo porto de Santos, justamente os dois pontos que mais recebem estrangeiros em todo o Brasil. O Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias estaduais de saúde, têm fornecido doses extras para a vacinação, principalmente nos estados de São Paulo e do Pará, vacinando a faixa etária que tem a menor cobertura imunológica, as pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Hoje, a vacinação aqui em São Paulo começa em cinco cidades da região metropolitana. São elas Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Osasco e Guarulhos, já falei, né? A meta é vacinar quase 3 milhões de pessoas, mas até agora apenas 50 mil compareceram às unidades básicas de saúde para se imunizar. Hoje foi confirmado mais um caso da doença no município de São José dos Campos, entre Rio e São Paulo, um bebê de 11 meses de idade. Aqui na cidade de Osasco, de onde falamos neste momento, 12 casos estão em investigação, seis já foram confirmados. E quando isso acontece, a secretaria faz o chamado bloqueio, vacinando inclusive as pessoas que moram no entorno de onde os casos foram notificados. Haverá também vacinação nas estações de trem, de metrô e também nas escolas, assim que forem retomadas as aulas após o período de férias. Renata. Obrigada, Ricardo. Com informações ao vivo para a gente direto de Osasco, é importante mesmo se vacinar. Obrigada, Ricardo. E olha, os hospitais universitários vão ganhar mais recursos do Ministério da Saúde para aplicar no ensino, na pesquisa e também reforçar o atendimento. O novo repasse faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários, que tem a parceria do Ministério da Educação. Mais recursos para reforçar o atendimento e estimular a pesquisa e qualificação dos profissionais de saúde. Os hospitais universitários vão receber quase 80 milhões de reais do Ministério da Saúde. A verba faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação. Na lista de contemplados, 48 hospitais de 22 estados e do Distrito Federal. Na região nordeste, 17 instituições vão receber 28 milhões e 300 mil reais. No sudeste, 16 unidades serão contempladas com 23 milhões e 900 mil reais. No sul, serão 14 milhões de reais para seis instituições. Cinco hospitais do centro-oeste vão receber 9 milhões e meio de reais. E na região norte, quatro instituições vão receber 3 milhões e 600 mil reais. O Hospital Universitário de Brasília está entre os contemplados. A unidade faz cerca de 22 mil atendimentos ambulatoriais por mês, todos pelo Sistema Único de Saúde. Os 2 milhões de reais que recebeu vai investir na compra de medicamentos e insumos médicos. Cerca de 30% do nosso orçamento provém desse recurso. Então, é de fundamental importância para poder manter o funcionamento pleno da instituição. Os valores para cada unidade foram definidos de acordo com indicadores e metas de desempenho. O montante vai reforçar o orçamento das instituições que cumpriram metas de porte e perfil de atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de ensino e pesquisa e integração ao Sistema Único de Saúde. Os hospitais enviam esse plano de trabalho, esse plano de trabalho é analisado, aprovado e os recursos depois são disponibilizados e é prestado conta pelo hospital em cima justamente desse plano de trabalho que ele enviou, contra a execução de toda aquela parte financeira que ele recebeu. E 300 unidades de saúde em todo o país passaram a ampliar o horário de atendimento à atenção primária pelo programa Saúde na Hora. As secretarias que ainda não aderiram ao programa podem fazer o cadastro pelo sistema e-gestor AB. Fim de tarde, pôr do sol, hora de encerrar o expediente. Mas nesse posto de saúde na Estrutural, a 20 quilômetros de Brasília, as portas continuam abertas. O centro tem um horário estendido. Antes, ele fechava às 5 da tarde. Agora, segue aberto até às 7 da noite. E nos sábados, atende de 7 ao meio-dia. A ampliação veio justamente para contemplar a população que é impossibilitada de ter o acesso no horário comercial. O objetivo é que a população tenha acesso de forma mais rápida ao atendimento mais básico, como consultas médicas e odontológicas, coleta de exames de laboratório, aplicação de vacinas e também o pré-natal. Ao todo, as unidades que aderiram ao programa Saúde na Hora em todo o país possuem mais de 1.030 equipes de saúde, que podem atender 3 milhões e meio de pessoas. Recentemente, 172 novas unidades aderiram ao programa. Para que o atendimento seja ampliado à noite, na hora do almoço e nos fins de semana, o governo federal oferece incentivo financeiro. São mais de 57 milhões para o custeio dessas unidades. Não é só a melhoria do horário estendido, mas a gente também colocou como uma exigência ter alguns serviços essenciais oferecidos nesses locais, fazer pré-natal em qualquer horário, ter teste rápido para doença sexualmente transmissível. Então, a gente coloca mais dinheiro, mas também pede para o gestor municipal, com isso, ofertar mais serviços. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Estamos no inverno e o frio está em todo o país. Vamos ao nosso mapa? Em Manaus, pancadas de chuva. Em Recife, chuvas isoladas. Em Campo Grande, predomínio de sol. Em Vitória, em Curitiba, tempo parcialmente nublado. Vamos às temperaturas? Em São Paulo, os termômetros marcam mínima, vamos ver aqui na tela. Agora sim, mínima de 10 graus, máxima de 23. Rio de Janeiro, mínima de 13, máxima de 28. E Brasília, frio, mínima de 9, máxima de 26 graus. Bom, por hoje é só. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Ótima quinta-feira para todo mundo. Fiquem agora com as imagens da sessão de ontem, quando o plenário da Câmara aprovou a nova Previdência em primeiro turno. Bom dia para você! Bom dia para você!